Você já parou pra pensar em quantos tipos de orgasmo você pode ter? 3, 5, 10, 15! Os tipos são os mais variados possíveis! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os orgasmos femininos e quais são seus tipos. Bora lá? Eu sou a Nath da Dona Coelha E antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso canal. Aqui é onde a gente pode falar sobre os temas mais diversos possíveis. Sobre sexo, relacionamento, produtos eróticos e tudo aquilo que você quiser quando o assunto é sexualidade feminina ou masculina. E antes da gente seguir o vídeo, eu gostaria de aproveitar e pedir pra você a sua curtida e pra você se inscrever aqui no canal. É muito importante pra gente o seu apoio pra que a gente continue levando conteúdo de qualidade pra você. Recentemente, o Renan fez um vídeo aqui no canal onde ele falava sobre os tipos de orgasmos masculinos. E claro, né gente, que eu não poderia deixar de fazer um vídeo aqui exclusivamente só pra vocês, meninas, mulheres, né gente? Os nossos orgasmos. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu vou usar o termo feminino pra falar sobre a anatomia da mulher, a anatomia do corpo feminino. Até porque, gente, aqui a gente não acredita que o fato de ter uma vagina significa que você é uma mulher, tá? Então, só pra deixar essa questão da anatomia do feminino bem claro. Outra coisa muito importante de dizer é que não existe uma pesquisa, não existe pesquisadores envolvidos nessa questão dos orgasmos. Então, hoje a gente vai trazer os tipos de orgasmos femininos baseados nesses que a gente mais ouve, os mais tradicionais e os mais comuns entre as mulheres, tá bom? Então, vamos nós aos tipos de orgasmos, né? A forma mais fácil de classificar esses orgasmos é a gente identificar de onde é que eles vêm. O primeiro deles que eu vou trazer é o orgasmo vaginal, que é aquele, gente, que vem por meio da penetração, pelo estímulo do ponto G ou somente pela penetração. Tem algo muito importante, tem muitas mulheres que falam Poxa, Nath, não consigo chegar ao orgasmo via penetração. É normal? É muito normal. Apenas 4% das mulheres conseguem chegar ao orgasmo via penetração. É um orgasmo muito mais difícil de chegar, mas não é impossível. Tem mulheres, por exemplo, que só conseguem chegar ao orgasmo via penetração, tá? Outro tipo de orgasmo é o orgasmo clitoriano, que é um dos orgasmos mais comuns, os mais fáceis e os mais gostosos de se ter. O nosso clitóris, pra quem não sabe, tem mais de 8 mil terminações nervosas. Então ele tá ali, ó, só querendo um carinho, só querendo um baletezinho pra fazer um carinho. Ou seja, quando você tem a penetração, nada te impede que você faça a estimulação do seu clitóris pra que você consiga chegar a um orgasmo clitoriano. Um outro tipo de orgasmo é o orgasmo do ponto U, que é a uretra. Pra quem não sabe, a nossa uretra é por onde sai o nosso xixi. Não confunda, o nosso xixi não sai pelo nosso canal vaginal, tá gente? Até teve uma coisa aí do BBB, né, que uma das participantes ficou confusa, colocou um OB e tal. Mas não é por ali que sai o xixi, é pela uretra. E, caso você não saiba, existe um orgasmo que sai pela uretra. Eu vou falar sobre isso, mas é sobre o squirting. Vou deixar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Um outro tipo de orgasmo é o orgasmo anal, que vem pelo estímulo do ânus. É uma parte do nosso corpo extremamente cheia de nervos e que oferece muito prazer, ao contrário do que muita gente acha, que ali é um lugar que não existe estímulo. Mas existe... Existe. Mas existe sim. E tem pessoas que têm tanto prazer no ânus que elas conseguem enxergar o orgasmo por lá. E, por último, um outro tipo de orgasmo bem comum, vamos dizer assim, mas que é um dos mais tradicionais, é o orgasmo mamário, ou orgasmo pelos seios. Existem mulheres que têm tanta sensibilidade na região dos seios, que enquanto tem um parceiro ou uma parceira massageando, fazendo um carinho, é natural que saia uma espécie de um líquido, que nada mais é do que um orgasmo, gente. A gente tem tanta zona erógena que, às vezes, a gente nem sabe. A gente fica tão ali limitado ao... Ah, atrás da orelha, a seio, genitália. E esquece que a gente tem um corpo inteiro de possibilidades pra curtir e pra ver ali o que tem de mais interessante. Tem também... Isso não é comprovado. Tem muita gente que duvida disso. Mas tem também os tipos de orgasmo de pessoas que, só de ouvir uma voz, uma voz muito gostosa e muito sedutora, conseguem enxergar o orgasmo. Ou até pessoas que chegam ao orgasmo durante o sono. Pode ser que elas tenham se tocado e não lembram? Pode, assim como pode ser que o sonho tenha sido tão incrível, que ela descobre de manhã ali, tudo molhado, e descobriu que teve um orgasmo. Lá quando eu tava falando do orgasmo pelo ponto U, que é a uretra, eu falei sobre o squirting, né? O orgasmo pela uretra é o squirting. Que é, por exemplo, você já deve ter visto em algum lugar, quando a mulher solta uma espécie de um jato pela uretra. Como se fosse no caso dos homens. Mas, gente, eu queria deixar isso muito claro aqui. Não é toda mulher que tem o squirting. E tá tudo bem se você não tem o squirting. Só uma pequena parte das mulheres chegam a esse tipo de orgasmo. Não caia na bobagem de se o seu parceiro ou se alguém diz pra você que é não. Se não saiu aquele jato é porque você não gozou. Ó, tudo blá blá blá. Tudo bobagem. Não dedique a sua vida em busca de um squirting, tá bom? Isso pode ser que aconteça. Se acontecer, é super legal. Já vi mulheres que tiveram e nem sabiam do que se tratavam. Então, é só uma informação. Se você tem esse tipo de orgasmo, cara, é incrível, super legal. Se você não tem, tá tudo bem também. Tenho certeza que você já teve orgasmos clitorianos incríveis. Então, não vamos basear a nossa vida na base de um squirting e principalmente de pornografia, certo? Os orgasmos também podem ser únicos ou vários. Isso a gente até tem um vídeo onde a gente fala sobre orgasmos múltiplos. Que basicamente, gente, pode ser que um dia você tenha um orgasmo, pode ser que ao longo de uma noite você tenha vários. Então, os tipos de orgasmos são vários. Pode ser que você tenha um, pode ser que você tenha três, pode ser que você tenha um de cada tipo, como pode ser que você tenha todos os orgasmos clitorianos. Mas o mais importante dessa história toda é que você goze a vida, que você curta o seu corpo, que você curta a sexualidade com quem te respeita e com quem te ajude também a chegar a orgasmos incríveis. E aí eu te pergunto, você já teve algum desses tipos de orgasmo? Se sente confortável em contar pra gente? Escreve aqui nos comentários, então, que eu vou amar ler cada um deles, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! E aí, você? Já vai embora? Pô, não vai não, fica aqui. Olha que conteúdo incrível eu separei pra você. Além desses vídeos, tem uma série de outros tão bons quanto esse aqui no nosso canal. Fica aqui, vem conferir tudo que eu fiz pra você. Fica aqui, vem conferir tudo que eu fiz pra você.